Então a gente ganhou com a maioria estrondosa dessa Pelo trabalho, pela dedicação Pelo nome que o Fred Maia tem E mostrando que no Médio Mearim é a liderança hoje Quem está à frente Porque o povo quer Porque o político só fica político Até enquanto o povo quer O político não larga a política Agora o povo larga o político E o recado que o povo deu da região do Médio Mearim Para muitos caciques aí que aí estavam Como outros que tiveram 12 anos de deputados estaduais E não conseguiram eleger sequer um neto a vereador O outro que era candidato lá Tinha candidato em poção de pedras Que chegou aqui em pedreiras cantando aqui de galo Entrou gigante na eleição Saiu uma formiga Porque primeiro por causa da soberba Eu não duvido de ninguém Eu não vou bater boca com ninguém Eu não vou disputar com ninguém Eu faço o meu trabalho como político E agora está provado Que quem tem voto no Médio Mearim chama-se Fred Maia Porque foi o que elegeu a esposa Elegeu os vereadores E mostrou que aqui na região A gente tem nome e tem trabalho Enquanto os outros que estão aí Com o mandado de deputado Não conseguiram eleger vereador Nem candidatos a prefeito O Fred Maia Como se diz a história Fez barba, cabelo e bigode E aí E aí